Uma das coisas extremamente importantes do Conselhão é essa possibilidade do diálogo, do diálogo da sociedade com o governo. Tudo que isso possa trazer para a sociedade gaúcha, para a cultura do povo gaúcho, é de extrema, extremamente positivo. Em última instância, o Conselhão veio para agregar, para trazer aquilo que está pensando a população, os segmentos sociais e as entidades, tanto representativas como com experiência nas áreas que estão assentadas no Conselho. TVE e FM Cultura na Feira do Livro 2012. Apoio Cultural, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A cultura do diálogo muda nossa vida.